O trabalho que eu vou apresentar junto com o meu colega, o professor Júlio, é fruto de um trabalho que a gente vem desenvolvendo na Diretoria Regional de Educação de São Mateus, enquanto supervisores. E o tema é a avaliação em larga escala e como que as avaliações vão estar inseridas no dia a dia das escolas, como que ela se reflete na formação, nas práticas e no entendimento de qualidade de educação. A gente tem esse deparado desde quando as avaliações em larga escala chegam à escola com as suas medidas e os índices que elas ajudam a propor enquanto indicador de qualidade. Inicialmente, as reflexões que fizemos na grande percurso do nosso trabalho passam por entender o que a escola tem como qualidade de educação. Como que os índices e as provas, como na cidade de São Paulo, a gente tem a prova de São Paulo, que é um indicador importante para a Prefeitura da qualidade da educação, como que ela está inserida no dia a dia da escola. E como que os desempenhos dos alunos e das avaliações vêm assumindo esse papel como critério de qualidade. A gente tem tentado trabalhar para responder esses questionamentos. Trabalhar no sentido de nos informar e discutir com as escolas. Como esses resultados têm chegado às escolas? Como ela tem trabalhado com eles? Estes podem ser o único indicador de qualidade da educação porque a gente percebe que durante, que nos processos de formação da secretaria, o que é pedido e o que é colocado nos documentos oficiais, nem sempre tem se traduzido em trabalho nas escolas. Será que essa não é a dificuldade do trabalho? Bom, os dados das avaliações externas, eles aparecem em documentos formais, mas não organizam o trabalho. Como o supervisor lida com a situação, considerando que todo o esforço do sistema está voltado para a consideração desses resultados como indicador de qualidade e os supervisores questionam também a adoção dos resultados como critério de qualidade. Como já desde onde a gente veio nessa discussão, o nosso trabalho vem de encontro com esse problema apontado. Importante considerar que a gente constituiu um grupo de supervisores para estudar essa questão. Não é muito fácil a gente refletir sobre esse tipo de avaliação quando não se tem ainda um domínio amplo e claro sobre o que ela significa. E também quando a gente vê que em diversos países esses modelos, como já foi colocado aqui, já mostraram os seus limites. Então, para discutir essa questão, essa relação entre as avaliações e a qualidade, a gente chegou a algumas inferências. A gente pensou que não existe uma qualidade que sirva para todas as escolas, todos os alunos e todas as sociedades. A qualidade da educação está relacionada com o modelo de sociedade que a gente quer construir. E essa é uma coisa que é importante pontuar. Então, a qualidade em um projeto que visa a conservação do que está é diferente de qualidade em um projeto que vise a transformação. Alguns autores que a gente citou ali, Freitas, Souza, Gatti, questionam a adoção do desempenho como o único indicador de qualidade. Embora os sistemas digam que esse não é o único, esse é o que eles trabalham. Não existe por parte do sistema municipal, por exemplo, a preocupação de construir esses outros indicadores. O indicador que marca todos os documentos é esse aí. Outro ponto que nós temos destacado é que essas avaliações, elas chegam a uma escola que é onde predomina uma cultura avaliativa que é voltada para a exclusão, para a classificação e a exclusão. E essas novas medidas, elas não têm questionado a cultura dominante na escola. Tem acontecido algumas coisas graves que é do tipo, se usar esses resultados contra os próprios alunos, contra os professores ou a escola fazer uma indústria de provão para poder treinar para esse tipo de prova. Então, quer dizer, é um modelo de avaliação que é colocado como novo, mas que não mexe naquilo que é essencial da escola, que são as suas práticas excludentes. Ao invés de discutir essa prática ou até de contribuir para a mudança, esse novo modelo de avaliação, ela tem reforçado a cultura de exclusão por meio de práticas como concessão de bônus ou ranqueamento da escola, das escolas, quer dizer, classificar as melhores e as piores ou então a questão do pêmio e do castigo que a gente sabe que faz parte do sistema de avaliação há muito tempo. E aí o supervisor, diante dessa realidade, uma das coisas que nesse grupo a gente tem discutido é que o supervisor, ele não pode aceitar a relação mecânica entre desempenho dos alunos e qualidade da educação. Então, o primeiro questionamento, que a própria escola, às vezes, ela gosta da ideia, olha, melhoramos nisso, melhoramos naquilo. Eu acho que não podemos, a gente precisa contribuir para que essa relação não seja feita. Os supervisores precisam ajudar as escolas na construção de indicadores de avaliação do seu trabalho. Eu acho que a escola, ela não pode só ser vítima da avaliação que os outros fazem do trabalho dela. Ela precisa construir elementos que permitam ela própria criar indicadores que avaliem o trabalho que ela está fazendo. Então, nesse sentido, a gente tem incentivado nossas escolas a pensar projetos de autonavaliação que possam criar indicadores que dialoguem com as avaliações propostas pelo sistema. Que a gente pode até ter seu valor, mas eu acho que eles precisam ser questionados por indicadores de quem efetivamente está fazendo a educação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto